29 países assinaram hoje um protocolo sobre os direitos da criança que permite aos menores de idade comparecer às Nações Unidas para defender seus direitos, caso haja alguma violência em seus países de origem. Foi durante a 19ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça. A ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, participou das discussões e conversou por telefone com a NBR. É o reconhecimento de que situações que envolvem crianças e adolescentes que estão em risco, que viviciam violência e negação dos seus direitos humanos e cuja situação não é encaminhada para soluções no âmbito do próprio país, as próprias crianças e adolescentes podem fazer denúncias ao Sistema Internacional de Direitos Humanos. Nós já reconhecemos crianças e adolescentes no Brasil, na nossa própria Constituição, como sujeitos de direitos. Não apenas como adultos em miniatura, mas como cidadãos no nosso país. E a comunidade internacional, a partir desse protocolo, também passa a considerar a voz das crianças no mundo.